Oi Mataná, tudo bom com vocês? Ah, e eu tô bom gente do céu, hoje é aquele dia que nós que é lombriguento, que não pode ver as coisas de comer, vai desconturar Porque eu vi passando na minha linha do tempo do Instagram, aliás, se você não me persegue no Instagram e ainda fubá, me persiga lá Tem um monte de vídeo diferente, foto diferente, coisa diferente no Instagram que não tem aqui no Youtube Então se você puder, você vai pra lá fubá do céu, me persiga que você vai gostar Mas tava passando lá na linha do tempo, aqueles asiáticos, aquelas moças asiáticas, que eu não sei que país que eles são Comendo aquelas coisas diferentes, gente, eu sou lombriguento, eu sou daquela pessoa que quando eu ver um prato de comida na casa de qualquer um Chega a aguar minha boca, eu passo na frente de restaurante, eu sinto o cheiro Eu tenho vontade de voltar pra trás, que nem o Marco Jackson se eu entrar Eu não entro porque eu não tenho força pra fubá pra entrar lá dentro, mas eu queria entrar E eu não posso ver as coisas de comer, que eu fico com vontade mesmo Mas esses pratos diferentes dos asiáticos, eu não fico não, fubá do céu Dá até um jeito da gente, não dá um jeito, vocês também Então fubá, vou reagir hoje, eles comendo essas coisas que eu nem sei o que que é Vamos ver junto nós aqui, pra nós ver se nós desvenda o que que eles estão comendo Já tô curioso aqui, vai com vontade e não tô não Fubá, você tá curioso também pra ver o que que os asiáticos vão comer? Se é coisa da terra, do mar, do céu, de algum lugar, fubá do céu Quem espera que a comida não tem, né? É de bizorra, caramujo, eles comem tudo Então vamos ver, fubá, o que que eles estão comendo Mas antes é preciso se inscrever É muito importante que você que gosta aqui do canal Se inscreva pra poder ajudar, fubá do céu Ai, que eu saiba que você não assistiu a propaganda chata do começo Olha, dá até uma batendeira no meu coração Vocês sabem que agora, e eu dependo que vocês assistam essa propaganda do começo Pra eu poder pagar minhas contas de água, de luz, dessas coisas Não faça feiura pra mim, fubá do céu Quem já tá inscrito, quem já assistiu o comercial Então aperte o sininho aqui pro YouTube mandar mais vídeo pra vocês Aperte o joinha também pro YouTube saber que você gosta desse vídeo Chama mais gente aqui pro canal E vamos ver se os asiáticos comendo as coisas agora, fubá Vamos ver se juntam água na nossa boca Vai que nós temos um lubriguento, bem lubriguento mesmo Não sei, né? Vamos ver o que que é esse daqui então Gente, o que que é isso que ela tá comendo? Parecia uma buchada, mas é comprida Senhor glorioso Será que é perna de polvo? Se gruda no céu da boca dela? Eu acho que é perna de polvo, fubá Ai, ela come com tanto gosto, parece que tá gostoso, né? Mas eu não tenho coragem de comer não O que que é isso aí, senhor? Ai, meu Deus, é um polvo que tá se mexendo ainda, fubá do céu Olha lá, tacou um molho em cima, uma pimenta pra pererecar o coitado Ela vai na perna primeiro, né? Ai, tá querendo pular Ai, se pula na cara dela Olha lá, grudou no dedo Ai, senhor glorioso O que que esse cara tá comendo, gente? Parecem uns pauzinhos? Ai, senhor Será que... Ai Oi, que burro de fome Eu sou uma mulher dessas, mas nunca que vem almoçar na minha casa, olha Pra quem come uns pedaços de pau, Deus O que que não faz com a comida, um arroz e feijão? O que que é isso? É camarão cru? Meu Deus do céu Olha, chega a chupar Uma mulher dessas é mais fácil de cuidar, né? Porque não precisa fritar as coisas, só dar cru pra ela O que que isso ela tá comendo? É lesma Crêndio 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 Ai Fumar, Crêndio Ai, é lesma É uma lesma grossa ainda Ai Ai, vocês viram? Chegou a esticar Ai, o que que é isso? Ai, meu Deus O que será isso? Ai, eu não sei o que que é, meu Deus Ai, ela vai bem lá Ai, meu Deus A água pulou Ai, até ela tem cara feia Não deve tá gostoso, fubá Vamos ver o que que é isso aí Ai, credo Camarão bem perdudo ainda Ó, joga o molho por cima Que é pra ajudar Acho que temperar, né? Ai Ai, se fosse o camarão Grudava na cara dela assim Só pra aprender Ai, senhor E esse o que que é? Ai, eu não conheço coisas do mar, meu Deus Você quer camarão também? Ai, ela tira a tripinha Tira o zóio E puxa a barrigada pra dentro Ai Isso O que que é isso? Ai, é outro tipo de camarão Só que é do branco Olha lá Ela vai chupar Até sair a barrigada Ai Ai, fubá do céu Olha lá É até grossa a barrigada do bicho Senhor glorioso O que que é isso? Lambari? Ai, senhor Olha lá Pulou tudo Crente aos pais Ai, ela não conseguiu comer, né? Acho que existiu Esse aí tá comendo perna de polvo de novo Eu já comi polvo Polvo é gostoso, gente Mas não assim Cru com as pernas Tudo reganhada Eu comi fateadinho O que que é isso? É barata? O que será isso que ela tá comendo? Oi, é crocante ainda Ou é colchinha? Vamos ver isso aí o que que é Mas É coró, será? Ó, está fervendo por debaixo Assim, vocês estão vendo? Isso daí O que que é? É lagosta? Meu Deus Ai, gente do céu Como que pode? Imagina o peito De uma mulher dessa O cheiro que não tem Umas coisas que eu nunca vi, senhor Ó, joga um sazon por cima Joga um melado Mas não dá pra saber o que que é Será que aqueles filhos de sapo Que eles giriam? Ai, crendiosos, pai Aonde será que eles catam essas coisas? Acho que eles ficam na beira do mar Catando, né? Ai, eu não consigo Olha, chega a chupar O que que é isso? Ai, foi pra Deus Porque ela nem viu, senhor Olha, come como se fosse macarrão Olha lá, povo Três povo Bem cabeçudo agora Ai, senhor Olha lá Apareceu até o cérebro do caba Do coisa Ai, crendiosos, pai Mas nunca nesse Brasil Nem no Brasil não tem, né? O que que é? O que que é esse girassol? Ai, isso aí Eu já não sei o que que é, fubá Mas é feio O que será que é esse que eu estou comendo? Ai, crendiosos, pai Parece uma buçada Mas é uma buçada lá da China Eu acho Ai, senhor Olha o tamanho do bichão, fubá Ai, ela não vai comer isso Ai Olha, puxou tudo a tripa do bicho Ai, parece uma baratona Ai, eu não comia Jamais na minha vida O que que será isso? Parece uma língua Ai, é crocante Olha lá, quer ver? Ai, deve ser tudo casquento Que nem barato Fubá do céu O que significa essas coisas? Imagina, você vai visitar a China Um dia assim Todo finíssimo, né? Que você conseguiu uma passagem Uma viagem Daí você é convidado Pra jantar na casa de uma chinesa Você vai lá todo metido, né? Todo confiante Nem janta pra poder jantar Na casa da chinesa Você chega lá Tem essa coisarada pra comer Ai, eu não consigo Vou dar uma olhadinha em mais um aqui Parece que até o meu chá mudou de sabor Vou dar uma olhada em outra aqui Ai, senhor O que que é isso? Ai, dá tapa ainda É uma colchona bem gorda Ai, meu Deus Ela colocou o sazão por cima Colocou o melado Quer ver? Ela não vai Meu Deus do céu Fubá Ai, senhor Glorioso Ai Senhor, tem água Ai, deu um arrepio O que que é isso, senhor? Parece língua de boi O que será que é isso? Olha lá Pôs no melado Deve ser esse melado Que faz isso comer Ai Ai, senhor Parece uma lesmona Ai, eu nunca comi um negócio desse Ai, olha lá Tá pegando outro polvo Fubá Ai, tá no meio de um negócio Parece só carne moída, né? Ai, eu comia só carne moída Crente os pais, senhor glorioso Ai, eu nem vou falar o que que parece isso Fubá Mas parece de vaca Ai, ai, credo Olha lá Ai, senhor Chegou a abrir e reganhar assim Tudo se mexendo Ela não vai comer isso Ai, que arrepio Ai, não apareceu comendo Ai, meu Deus Eu não acredito que ele sai esse negócio desse O que que é isso que ela tá comendo? Ai, coisa Ai, meu Deus Fubá do céu Ai, senhor Ai, coitado O povo tá até assim, né? Essa mulher é uma selvagem Muitos já se viram isso? Ai, chega a mastigar com a boca aberta Pra gente ver Olha, ela tá pensando que é macarrão Ai, comendo aqueles pauzinhos de novo Fubá Ai, ela passa Ai Ai, olha Achei que está água do zóio Um negócio desse Ai, credo Coisa feia Olha lá Gente Essa mulher não tem escrúpulos Ai, crente os pais O que que é isso? Parece só as coxas de galinha mole Ai, meu Deus O que será que é? Ai Olha lá Fubá do céu Vocês tinham coragem? Eu sei que vocês não têm Credos O que será que é isso? Ai, é uma coxa Daquela de beira de mar ainda Imagina o cheiro que não tá isso Ela cavocou por dentro Ai, meu Deus Que coisa mais feia por dentro Parece ranho Ai, jogou o molho O que que é isso? Ai, Senhor Isso aí não é de Deus, não Comendo um negócio desse Olha lá Outro negócio Parece um ranho Ai, sai água ainda Fubá do céu Deve ser alguma bexiga do mar Alguma coisa Ai Ai, corre Ai, meu Deus Chega a sair água Pela boca delas correndo assim Olha lá Mais um pouco de pragas do mar Que ela vai comer O que será que é aquilo? Olha, chega a engrovinhar os bichos No meu Deus Ai Ai, como se fosse um chiclete Fubá Mas nunca nesse Brasil Que eu comia esses negócios Ai, Senhor Olha lá Andando, meu Deus Gente Meus dentes É só obturação em casca Se eu comer alguma coisa dura Desse jeito Arrebenta meus dentes No meio Meu Olha Uma mulher dessa Estiver com fome Eu vou dar uma mordida na gente Ela só joga o molho Em cima assim, ó Joga o tempero E mete o dentro da gente Credo Ai, daquela concha Que dá pra ouvir o mar Mentira que ela vai Cavocar lá dentro Ai, arrancou o bichão Fubá do céu Ai, ela vai comer o bicho Eu não tenho que olhar Nem relar no bicho A mulher põe na boca Ai, meu Deus Crede aos pais Ai, vocês beijariam Uma mulher dessa? Gente, mas essas mulheres Não cozinha Sabe que acabou o gás A casa dela? O que será isso? Olha lá Ela puxa E vai a barrigada Pra dentro da barriga dela Ai, Senhor Imagina se gruda No sininho aqui Uma viola formiga Grudou no meu sininho Olha lá Uma concha Fubá Ah, ela vai comer a concha Ai, o que será? Ai, é um bicho Que tá grudado na concha Crede aos pais Olha, chega até branco Por dentro E vai comer Ai, o que significa isso? Ai, mais pragas do mar Olha lá Jogou o molho Ela vai morder a fubá Ai, crede aos pais Sai até água Imagina o cheiro disso Fubá Vocês tinham coragem De comer essas coisas Ai, vocês viam Ai, a única coisa Que eu vi ali Que eu conheci É povo caranguejo E as conchas O resto eu nem sei O que é Fubá Eu só sei Que é aquele negócio Que fica em beira de mar Ai, como que pode Comer um negócio desse Vocês comiam Fubá Ser sincero pra mim Ai, Senhor Agora eu tenho mais medo De viajar pra China ainda Imagina se a gente chega lá Pior que nem sei Se é China É asiáticos Eu fiquei até com medo De passear lá No meio dos asiáticos Imagina se eu chega lá Só tem isso no restaurante Eu dou um berro Até no restaurante Fubá Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se vocês quiserem Reaja de novo Eu vou escomendo Eu tenho um monte de vida Escomendo esse negócio aqui Que eu nem sei o que é Mas espero que você tenha gostado Desse vídeo Do meu Não de escomendo esse negócio Que dava até repil de mim Aqui embaixo tem playlist Cheia de as coisas Tem eu reagindo também A maquiagem das asiáticas Dê uma olhadinha Pode ser que você goste Dá uma fuçada aqui por baixo Você vai achar alguma coisa Fubá Aqui do lado tem dois vídeos Para você assistir Assista um dos dois E sorria sempre Fubá do céu Sorria Dê graças a Deus Que tem pelo menos ovo Na casa sua Se vamos lá Começar esse negócio Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo